Mais uma participação especial do economista, ex-ministro da Fazenda, sócio e fundador da Tendências Consultoria, Maílson da Nóbrega. Ministro, seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. Bom, apresentada a regra fiscal, percorrendo ali, perseguindo um superávit, qual que é a avaliação que o senhor faz do que a gente já sabe sobre essa regra? Olha, eu acho que a regra que foi anunciada hoje está na direção correta. Ela inclui um elemento de controle dos gastos, ela inclui regras para a hipótese de a meta não ser cumprida e é algo que, na verdade, correspondeu ao discurso que o ministro Fernando Andrade vinha fazendo de que haveria uma regra que determinaria a responsabilidade fiscal. Isso é uma coisa. A outra, eu acho que é muito otimista. a regra, o conjunto, o arcabouço. Em primeiro lugar, porque ele estabelece que, se a meta não for cumprida no determinado ano, no próximo, por exemplo, em vez de ser 70% da receita, o volume de despesa autorizado, passa a ser 50%. E eu não vejo margem para isso. Por quê? Porque o regime tributário fiscal brasileiro é muito rígido. 93% a 95% dos gastos têm a ver com despesas obrigatórias em folha de salário do setor público, aposentadorias e pensões, gastos em educação, gastos em saúde, programas sociais, como o Bolsa Família. E resta ao governo 5% para manejar o orçamento. E isso não dá uma margem de manobra para fazer uma redução tão drástica da despesa. A não ser que o governo esteja preparado para lidar com essa questão do gasto obrigatório, que um dia vai ter que ser feito no Brasil. Nenhum país no mundo, com alguma relevância, tem uma rigidez tão forte. Por exemplo, na média mundial, os governos dispõem de 50% do orçamento para conduzir políticas públicas de pró-crescimento, pró-redução da desigualdade, pró-redução da pobreza. No Brasil é só cinco, entendeu? Então a margem de manobra é muito pequena. Segundo lugar, eu acho que é muito otimismo achar que o Brasil vai logo cedo ganhar de volta o grau de investimento. Eu acho que vai demorar muito, o nível de risco ainda continua muito elevado, a dívida pública brasileira como proporção do PIB, é uma das mais altas do mundo, hoje está em 73%, 74% do PIB. E pela metodologia do FMI, que não exclui o estoque de papéis do Tesouro na carteira do Banco Central, isso vai caminhar para 90% daqui a quatro anos. E aí o Brasil vai ser parte de três países que têm a maior proporção de endividamento, como é parte do PIB. No mundo, nós estaremos ao lado de Líbia e Egito, convenhamos, não estamos em boa companhia. Portanto, a não ser, deixe-me repetir, que o governo esteja disposto a atacar a questão do gasto obrigatório, e algum dia isso vai ter que ser feito, porque não há sustentabilidade orçamentária ou fiscal com esse nível de rigidez, eu acho que está muito otimista. Não, eu ia falar para o senhor que durante essa apresentação, todo o ministro Haddad como a ministra Tebet falaram que a proposta é crível, flexível e ela vem ganhando apoio no Congresso Nacional. Hoje houve uma reação também por parte do mercado financeiro, o dólar operando em queda, a bolsa em alta. O senhor acredita que mesmo assim é preciso caminhar um pouco mais? Eu acho que sim, como a gente viu, o mercado financeiro acolheu com certo entusiasmo, subida na bolsa, queda do dólar, etc. O novo acabou se fiscal, porque ele correspondeu à promessa que vinha sendo feita pelo ministro Haddad. Agora, os especialistas vão se debruçar sobre a proposta. São os especialistas das consultorias, como nós da tendência, os especialistas dos bancos. Como você sabe, essas questões são examinadas por dois grupos diferentes nos bancos. Os economistas e, de um lado, os traders, aquele que negocia no dia a dia. Os traders hoje estão entusiasmados. Eu não sei se os economistas estão. Então, é uma questão de tempo. E tem outro ponto importante, é que eu acho que um bom aspecto desse arcabouço fiscal é que não tem exceções, a não ser a prevista na Constituição. Mas eu temo que na discussão do Congresso vai haver um forte lobby para excluir o limite da despesa certos gastos. Porque tem aquela história no Brasil, é sempre assim, eu sou a favor da reforma desde que não atinja o meu setor. Então, por exemplo, a área de infraestrutura está a favor desde que a infraestrutura possa continuar gastando sem limite. A gente viu o ministro dos Transportes falar mais ou menos isso, que o teto de gastos destruiu a infraestrutura no Brasil. Ou seja, na cabeça dele, você deveria continuar gastando sem limite até que tivesse um colapso fiscal. E essa visão de mundo, com todo respeito para quem a vê assim, está presente no Congresso. O Congresso brasileiro é, historicamente, pró-gasto. Então, daqui a pouco, vai aparecer o cara e dizer o seguinte, ah, não, a ciência e tecnologia já foram muito sacrificadas, tem que ficar fora. Se cada um fica fora, você não terá avanço nenhum volta à situação que é hoje. Portanto, esse é o grande desafio que o governo vai enfrentar, obter não apenas o apoio dos líderes do Congresso, eu acho que está tendo, mas também para limitar, bloquear os lobbies que vão reivindicar as exceções. Se as exceções foram acolhidas, aí esse arcabouço fiscal vira uma tábua de pirulitos, cheia de furos, aí não vai ser crível. Eu estou passando para que seja crível. Pois é, vamos acompanhar como é que vai ser essa conversa e essa negociação em Brasília, não é? O que vai ser alterado, o que vai ser proposto, exceções que podem aparecer. E, ministro, o senhor falou aí sobre algumas alterações, taxação, o governo falou, o presidente Lula tem falado sobre taxar alguns serviços que hoje não são taxados. jogam loteria, apostas, apostas esportivas, ele falou daqueles sites que vendem produtos, roupas e outros produtos que vêm da China, por exemplo, que não são taxados hoje, que isso deve ser taxado também, uma mudança aí nessa tributação. O senhor acha que também pode ser um bom caminho ou não? Olha, eu acho que o presidente está correto nesse ponto. Você tem uma concorrência desleal dos produtos chineses no comércio eletrônico. Os vendedores lá da China combinam com o importador brasileiro declarar um valor muito abaixo da compra. Eu tenho um amigo que comprou um telefone celular na China e pediu para eles faturarem por 10% do preço e eles faturaram. Então, o que é que acontece? O produto fica mais barato e eles concorrem com o comércio estabelecido no Brasil. Eu não sei como é que faz isso, mas tem que olhar. E essa outra coisa é da tributação dos jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos têm que pagar tributos como qualquer outro serviço. É como serviço de transporte, serviço de turismo, serviço de saúde, serviço de educação. Então, o fato de ser comprado no exterior não elimina a necessidade de tributação. Sinceramente, eu não sei como vou fazer isso, mas é razoável imaginar uma forma de tributar esse tipo de serviço que não tem controle no Brasil e foge do pagamento de impostos que outros setores não estão isentos. Pois é. E, comparando com o teto de gastos, essa regra fiscal apresentada hoje, a gente ainda não tem todas as informações, mas com que já sabemos. Como é que o senhor faz o comparativo entre essas duas regras? Olha, a regra do teto de gastos é muito mais forte. É muito mais forte, primeiro, porque é mandamento constitucional. Portanto, para mudar, criar uma exceção, tem que ter uma emenda constitucional, como a gente viu no governo Bolsonaro. Segundo lugar, é uma regra de gasto, mas que ela pode ser móvel. Ou seja, se o governo ampliar a tributação, o gasto aumenta. Então, é uma regra pró-cíclica, ou seja, aumenta o gasto quando a arrecadação aumenta. Isso vai ser um incentivo para que a classe política encontre maneiras de aumentar a tributação e, com isso, aumentar o gasto para setores que eles consideram fundamentais. Eu acho que isso é uma fraqueza desse projeto, mas eu digo que é muito melhor do que não ter limite nenhum. E aquilo que se falava, eu inclusive falei isso várias vezes, a regra não será crível se não tiver um elemento de controle de gastos. Tem, o governo propôs que tem. Inclusive com alterações se a meta não for cumprida, ainda que meio utópica, mas tem. Então, eu acho que é uma regra boa, mas não é tão boa quanto o teto de gastos. E sobre um outro trecho da fala do ministro Haddad, ele descartou a volta da CPMF, falou também sobre rever privilégios fiscais. Há toda uma questão sobre taxar grandes fortunas, não é? O senhor acredita que isso pode sair do papel? E sobre a CPMF, a decisão está correta de descartar a volta dela? Olha, eu acho que é uma missão corretíssima do ministro. A CPMF é um imposto desastroso. Embora tenha gente, como ele é simples, vai na conta, ninguém vai saber quanto é. E, portanto, não precisa de fiscalização, não precisa de nada. Isso é um mito. Porque o imposto é ruim. Porque ele interfere na competitividade dos produtos brasileiros. É um imposto em cascata. E a experiência brasileira mostra que todo imposto fácil de arrecadar é a ele que o governo recorre quando precisa arrecadar mais. Então, a alíquota da CPMF começaria com 0,30 e pouco, 0,40. Daqui a pouco vai estar em 2. Isso em cascata é coisa terrível. Nenhum país sério do mundo adota isso. Isso é vendido como uma coisa moderna, da era digital. Mas tudo isso é mentira. A CPMF é um imposto muito ruim. Por outro lado, eu acho que acabar privilégio, estou inteiramente de acordo. Você tem vários privilégios na tributação brasileira. Por exemplo, os ricos, classe média alta e rico, podem abater do seu imposto de renda os gastos com educação e saúde. Isso é algo muito pouco comum no mundo. Isso é um privilégio. Eu acho, por outro lado, que tem um mito. Tributar dividendos, os dividendos não são tributados hoje. O Paulo Guedes disseminou essa ideia. Muitos economistas dizem que só o Brasil, em um país báltico, talvez a Letônia, não tem tributação de dividendos. No Brasil tem. Só que foi feita uma opção no governo Fernando Henrique. Em vez de tributar o dividendo, cobra tudo na pessoa jurídica. O imposto da pessoa jurídica era 20%, 20% e é 34% hoje. Então, a tributação sobre dividendos acaba gerando um ambiente para o planejamento fiscal. Ou seja, os empresários põem suas despesas pessoais, de sua família, na conta da empresa. E com isso ele vai pagar menos imposto se tributar pelos dividendos. Tem uma vantagem de tributar o dividendo porque isso permite a tributação progressiva. Porque hoje, como é tributado na empresa, todos pagam a mesma alíquota. Se for na distribuição do dividendo, quem é mais rico paga uma alíquota progressiva maior. Mas eu digo, se examinar no conjunto, eu prefiro a situação atual, em que você cobra tudo na empresa e não cobra no dividendo. Dá a impressão que é um privilégio, mas não é. Sobre a taxa de juros, pode ser o caminho para a redução dela, a apresentação dessa regra fiscal? Houve uma cobrança na última ata do Copom em relação a essa regra fiscal. 13,75% é o patamar da Selic hoje e está sendo alvo de críticas, tanto do governo como de alguns empresários e até economistas também têm criticado publicamente o patamar dos juros aqui no país. O senhor acredita que ela pode reduzir? Olha, não sei se vocês estão me ouvindo, deu uma congelada. Voltou, voltou. Não, perguntei sobre a taxa de juros. O senhor acha que pode cair a partir desse anúncio? Eu acho que sim, mas tem que ver que por hora é um anúncio, é uma declaração de intenções boas, como eu falei aqui, na direção correta, mas isso só entra para valer quando for aprovado pelo Congresso. Eu acho que dificilmente isso vai ser aprovado pelo Congresso antes de junho. Nesse sentido, o Banco Central só vai se influenciar por isso quando for aprovado no Congresso. Por outro lado, o Banco Central falou que não há uma relação mecânica entre a aprovação do novo acaboço fiscal e a taxa de juros. Até porque a taxa de juros alto não depende apenas da questão fiscal. Há outros fatores que vão influenciar. Portanto, eu acho que pode sim a taxa de juros cair, mas não necessariamente pela aprovação do acaboço fiscal. A inflação está desacelerando, embora seja alta nos serviços, a economia está desacelerando. Tudo isso são fatores que podem justificar uma revisão da taxa Selic. A nossa visão na tendência é que isso possa acontecer por volta do próximo mês de agosto. Está certo. Maílson da Nóbrega, economista, sócio-fundador da Tendências Construtoria, ex-ministro da Fazenda. Sempre um prazer te ouvir, ministro. Um abraço. Boa tarde. Valeu.